A bola é trabalhada de novo, além do Robinho, Robinho, Pedro aqui, pra se postar, pra se colocar, a bola é boa, vem trabalhando, vem girando, vem do toque com a galera, sua espada, um passo em profundidade, na boca, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Vamos bater, vamos bater.